Música A gente sai pra trabalhar, só pensando em sair, mas a gente não sabe, pedindo a Deus que vai voltar, mas a gente não sabe se a gente vai voltar Música Foi sim que foi cada vez quase 6, o pai de família perdeu a vida Música Estamos aqui no bairro de Cajazeira 11, na rua Juscelino Kubitschek, acompanhando a população, onde eles estão fazendo aqui algumas reivindicações referentes à segurança pública Ontem aconteceu um fato lamentável, um jovem teve a vida ceifada aqui em nossa localidade, vítima de um assalto Hoje nós do Fala Cajazeira estamos aqui noticiando, acompanhando tudo e como vocês podem ver, uma movimentação muito grande, intensa dos moradores revoltados com a situação da segurança pública em nosso bairro Essa manifestação é uma manifestação, ordeiras, pais e mãe de família que saíram cedo de suas casas, pais estão aqui, entendeu, lutando por melhorias para o bairro Qual é a melhoria que nós precisamos hoje? A segurança, porque eu venho batendo em termos do celular, smartphone, hoje ele se tornou alvo As pessoas estão perdendo sua vida por causa de um celular As pessoas hoje andam na garagem de casa ou no portão de casa esperando o ônibus chegar, com medo de ficar em um ponto de ônibus, isso é uma vergonha A gente sai para trabalhar só pensando em sair, mas a gente não sabe, pedindo a Deus para voltar, mas a gente não sabe se a gente vai voltar Porque é no coletivo, é nos pontos aqui de ônibus, é de manhã, é à noite, é qualquer hora, eles estão assaltando, estão roubando e estão tirando as vidas de quem trabalha Não existe segurança alguma para nós, mãe de família, pai de família, nós saímos cedo para trabalhar A segurança que nós temos mesmo é somente a mão de Deus, a gente segura na mão de Deus e ele leva a gente até nosso destino certo de ir e de voltar Está difícil, muito precária, não tem segurança de manhã, de tarde, de noite, não tem horário aqui para essa violência Não tem, eu já convivi isso, algumas vezes a gente tem que sair assim com medo A comunidade de Cajazeiras hoje está sofrendo totalmente pela falta de segurança É impossível, é impossível se ter uma sensação de segurança quando a gente percebe claramente que não se tem efetivo Então o povo de Cajazeiras está cobrando das autoridades que olhem com carinho e parem de brincar de segurança pública A vida é o bem maior do ser humano e ela não tem sido levada em consideração Porque enquanto estiver aí um efetivo tão pequeno, tão ínfimo desse numa companhia para cobrir uma área tão extensa O que nós vamos ver é isso aí, a violência reinando, imperando sobre nossa comunidade e levando as nossas pessoas As pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, sendo brutalmente assassinadas pelo crime Enquanto o Estado está totalmente desorganizado e está perdendo a luta contra a criminalidade Ponto 11, Cajazeira 11, manifestação pacífica promovida pelos moradores do bairro Fala Cajazeira, noticiano, esse acontecimento Fala Cajazeira, a gente mostra, todo mundo vê Fala Cajazeira, a gente mostra, todo mundo vê